Parece que polícia dos Estados Unidos revela vídeo de queda de OVNI e chamado de pessoa que viu dois alienígenas em seu quintal. Imagens e áudio publicados pelo noticiário 8 News Now de Las Vegas viralizaram e tiveram quase 3 milhões de visualizações em apenas um dia. Pode parecer o resgate de cenas do filme Sinais de M. Night Shyamalan ou apenas uma série de incríveis coincidências. Mas imagens de câmeras de policiais de Las Vegas flagraram a queda de um OVNI pouco antes do serviço de emergência receber uma ligação de um homem pedindo ajuda ao ver criaturas com cerca de 3 metros de altura em seu quintal. A Cidade do Pecado acabou virando palco de uma investigação depois dos dois fatos aparentemente coincidentes. As imagens e o áudio da ligação para o 911, clássico número para emergência nos Estados Unidos, foram obtidas pelo 8 News Now, que divulgou o material. Vindo do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, em sua programação e em seu YouTube, o conteúdo viralizou rapidamente e já conta com quase 3 milhões de visualizações. Confira ao final da matéria. As imagens da câmera corporal do policial mostram um objeto brilhante e não identificado caindo de uma grande altura para o chão enquanto um policial estava em uma ligação não relacionada. Cerca de 40 minutos depois, uma ligação para o 911 de um residente próximo veio de alguém alegando ter visto duas criaturas gigantes em seu quintal depois que alguma coisa atingiu no solo. Tem uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra ao lado dele e tem olhos grandes e está olhando para nós e ainda está lá, disse o interlocutor. No meu quintal, juro por Deus, isso não é uma piada. Estamos apavorados. Após o chamado, outra dupla de oficiais foi então despachada para a casa em questão. Um deles pode ser ouvido falando do nervosismo sobre o que encontrarão na casa a caminho do local. A polícia então deu uma olhada no quintal, mas a filmagem não foi compartilhada com o público, pois foi realizada dentro de propriedade privada. No entanto, eles não encontraram nada no local. Quando eles saíram, um dos policiais brincou, se aqueles seres de nove pés voltarem, não nos ligue. Lide com isso você mesmo. Não estou podendo com isso. O programa 8 News não disse que desde então vem investigando o incidente, mas não tem respostas concretas. Seus âncoras explicaram que os espectadores notaram um SUV dirigindo pela área na hora do incidente, especulando que alguém poderia ter recuperado o que quer que tenha caído do céu. Do lado da polícia, o caso é considerado como encerrado. que não move. No meio da árvore, onde o objeto tinha caído, então vanish, uma impressão de circulação que deixou no soil. Ok, onde está isso na sua propriedade? Métro sources diz que a polícia disse que a polícia inicialmente perguntou se enviar um time de avançar para ajudar o vítima, mas então tomou o incidente seriously. Um dos policiais chegaram 38 minutos depois da call e, por aí, ele ouviu de outros policiais. Eles procedem cautelos e manguem nervosa. Eu não estou com isso. Um dia mais tarde, a família diz que dois metro sergentes retornaram para a cena para perguntar seguida. A família diz que também saw men em suites e sunglasses driving in a car com government plates cruzando slowly past the house in the following days. Nellis e Creech have denied any interest or involvement with the incident. Metro has indicated they believe the family that something crashed in their yard, but what? You mentioned George in that piece that, you know, they were frozen because so many people have been critical of like, why didn't get their phone out? Why didn't they show the video? Do we know if there's even any video of this incident? Yes and no. So there's a surveillance camera in the backyard. The property owner keeps that because he's got a lot of expensive equipment there. What we were told is that at the moment this thing comes down and crash, this camera went out and it was out for a couple of minutes. When it came back on, the object was gone, but the circle was there. We've been told by Angel in multiple phone conversations that he shot video of the creatures. We haven't seen it and we don't know anybody else who's seen it yet. So maybe he'll release it at some point. It's getting a lot of attention. Yeah, all over. All right, George. Thanks for that.